A comissão disciplinar da FIFA anunciou nesta sexta-feira que o atacante peruano Paulo Guerreiro está suspenso por um ano por ter sido flagrado em um exame antidoping. Isso significa que o jogador do Flamengo está fora da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Em um comunicado, a entidade informa que o resultado do jogador foi positivo no exame realizado depois da partida das eliminatórias para o Mundial. Ele teria usado um estimulante que está na lista de proibição da Agência Mundial Antidoping. O período de suspensão começa a contar a partir de 3 de novembro, data em que o jogador foi suspenso de maneira provisória. A suspensão do atleta de 33 anos inclui todas as partidas, de âmbito nacional e internacional, amistosos ou oficiais. Guerreiro era capitão e artilheiro da seleção peruana e será um grande desfalque para a equipe. O Peru se classificou para uma Copa do Mundo pela primeira vez depois de 36 anos.